isso aqui é uma praia, a gente dirigiu uma hora e vinte minutos de onde a gente estava isso aqui é uma praia chamada St. Ives, é tipo um porto, sabe? olha que bonito, eu adoro, adoro lugar assim então, isso é Cornwall e isso é St. Ives, é muito, muito bonito lindo, você só tem que ser cuidado com o que você está comendo, porque aquelas cães, eles conseguem você, eles conseguem o que você está comendo de sua mão então, isso é Sun Tives